Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem. E meus amigos, Marcelo Santana revela uma notícia que deixou os torcedores aflitos. Fica até o final do vídeo para você entender e te contar tudo e mais. Mas antes vamos aproveitar e rapidamente conferir as últimas notícias do Vasco. O colombiano Emerson Rivaldo Rodrigues, de 24 anos, está há dois meses no Vasco e já se considera realizando um sonho de infância. Seu nome é uma homenagem aos jogadores Emerson e Rivaldo, evidenciando a paixão de sua família pelo futebol brasileiro. Emerson tem sido titular nas últimas partidas e está relacionado para o duelo contra o Atlético-PR. Segundo seu pai, William Rodrigues, a família sempre admirou o futebol brasileiro e fez um pacto de nomear todos os homens com nomes de grandes jogadores do Brasil, como Romário e Kaká. Emprestado pelo Inter Miami até junho de 2024, Emerson busca se destacar no Vasco. Feliz com a oportunidade, ele quer aproveitar ao máximo para firmar sua carreira no futebol brasileiro, trazendo orgulho à sua família. Agora vamos para a principal notícia. Marcelo Santana, diretor do Vasco, revelou que o clube enfrentou dois riscos de transfer ban na última janela de transferências e que pode encarar uma nova ameaça em janeiro. Segundo ele, o clube corre o risco de ser punido por não quitar parcelas referentes à compra de jogadores adquiridos na era da SAF. O Vasco não teve um respeito adequado às práticas de governança administrativa. O clube trouxe problemas de endividamento. Nesta janela, tivemos dois riscos de transfer ban, que ocorre quando há falta de pagamento na compra de atletas, algo que foi adquirido na época da SAF. E, em janeiro, há mais um risco por um jogador comprado no ano passado, cuja primeira parcela sequer foi paga, explicou Santana. O dirigente também destacou que o presidente Pedrinho exige que o futebol seja gerido com responsabilidade e que a falta de controle financeiro foi um problema no passado. A SAF deve gerir a instituição com responsabilidade. Essas são as dificuldades que enfrentamos diariamente, buscando soluções. O orçamento não era respeitado e o presidente não aceita essa postura, concluiu. As declarações foram feitas após a apresentação do meia-suíço Maxime Domingues, que já está à disposição de Rafael Paiva para o Clássico contra o Flamengo. Antes disso, o Vasco enfrenta o Atlético-PR nesta quarta-feira, às 21h30, pela vaga nas semifinais da Copa do Brasil, onde precisa apenas de um empate para avançar. E você, torcedor, o que acha disso? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal, até mais.